Voltamos com a notícia de frente, olha só gente, os motoristas do transporte público de Vazegrande ameaçam parar as atividades na semana que vem, caso não haja por parte da Prefeitura de Vazegrande previsão de serem incluídos na vacinação contra a Covid. A repórter Sema Mawad traz as informações. Cuiabá conseguiu essa inclusão dos motoristas para serem vacinados contra a Covid-19, motoristas do transporte público, então pelo menos na capital 600 profissionais vão receber então a imunização. Aqui em Vazegrande seriam pelo menos 500 profissionais. Para falar sobre isso então eu converso agora com o secretário de comunicação, Marcos Lemos. Marcos, na verdade a reivindicação da categoria é justamente essa, ser vacinada contra a Covid-19. Nesse momento dá para incluir esse grupo no grupo prioritário? Por enquanto não. O que temos é um pedido do prefeito, uma determinação do prefeito para que fosse requisitado ao Ministério da Saúde que essa categoria estivesse inclusa, até porque ela atende a maioria da população que depende do transporte coletivo, assim como a questão dos garis. Mas como nós cumprimos o Plano Nacional de Imunização, nós temos limitações em pegar essas doses. Por exemplo, nós vamos tirar essas 500 doses de quem? Das que foram consideradas agora essenciais, como as grávidas e as puéperas e com comorbidade? Nós precisamos decidir. Cuiabá tem uma vantagem porque ela recebeu 7.010 doses da Pfizer que só foi restrita a ela. A decisão do governo do estado foi repassar para Cuiabá, sob a alegação que eles teriam condições de armazenamento, que aqui também tem. Mas não vem ao caso. A história é toda a seguinte, o prefeito pediu que fossem incluídos os motoristas e os garis. Isso está dependendo de uma sinalização do Ministério da Saúde para então ser cumprido. A categoria inclusive ameaça parar as atividades mesmo. Primeiro por algumas horas e depois de uma forma mais intensa, segundo o sindicato. Isso vai gerar um caos, né? É, até porque o motorista de Vazia Grande é o motorista que vai para Cuiabá. A maioria sim. Se ele foi vacinado lá, qual que é o problema daqui? Então não teria essa necessidade. A prefeitura está atenta, reuniu com a empresa, notificou a empresa, até para não prejudicar ninguém. Nosso interesse é vacinar todo mundo. O prefeito já tenta, desde janeiro, adquirir vacinas. A Anvisa não libera, o governo federal veta. Se você compra 100, você tem que deixar 50 com eles. Essas dificuldades da burocracia é que acabam levando isso aí. Para a Vazia Grande, todo trabalhador é prioritário. O motorista do ônibus, o motorista do táxi, o motorista da Uber, qualquer um, qualquer trabalhador que precisa sair de casa, tinha que ter a certeza da imunização para poder trabalhar tranquilamente e acabar com a doença. A prefeitura chegou a notificar a empresa? Qual que é o objetivo disso? É evitar a paralisação, porque a paralisação atrapalha ainda muito mais. Nosso maior volume de transporte é com a capital do estado. Nós temos aí horários de pico nos terminais, que é o pessoal que vai para Cuiabá trabalhar ou vem de Cuiabá para trabalhar em Vazia Grande. É não permitir que aconteça isso, que a empresa tente ajudar o município a contornar. Se grande parte dos motoristas são aqueles que trafegam entre Cuiabá e Vazia Grande, e se eles já foram vacinados lá, então não precisaria todos entrarem ou paralisarem em protesto. O melhor é que todos pudessem ser vacinados. Qualquer cidadão tem o direito à vacina. A reclamação deles é justamente por conta do número de passageiros, essa questão da aglomeração. Mas é importante ressaltar que a empresa também tem que tomar as medidas de biossegurança com relação a esses profissionais. Eles mesmos teriam que tomar. Nós tivemos muitos dias de dificuldade lá no terminal, a limitação entre você poder carregar só passageiros sentados. Nunca se conseguiu isso, nem com polícia na porta, sempre houveram protestos. Quer dizer, é você garantir o direito do motorista, mas tolher o direito do passageiro. Então, quer dizer, o motorista está vacinado e o passageiro não. Então, o passageiro pode ir com o motorista. A polêmica é uma só. O ideal era vacinar todo mundo. E tem perspectiva para a chegada de novas doses? Olha, chegaram hoje 60 mil doses. Quer dizer, eu acho que Mato Grosso, até politicamente, é maltratado pelo governo federal. Não dá de entender. Esses dias, o Vasco da Grande recebeu 100 doses. O que nós vamos fazer com 100 doses? Quem são os 100 premiados que vão ser vacinados? Quer dizer, a nossa preocupação continua sendo a mesma. Eu tenho que garantir a sua vacina, a vacina dele, a minha vacina. Não escolher quem vai vacinar. Se você não tem vacina, você é obrigado a escolher. Aí você tem que optar pela grávida ou pelo motorista do ônibus? Pelo doente renal ou pelo doente do câncer? A opção é muito ruim. Não se devia ter a necessidade de escolher. Deveria-se ter vacina para todo mundo. Para a gente encerrar, então, como é que está a vacinação em Vasco da Grande? Olha, nós já abrimos o quinto ponto. Estamos com operações diferenciadas para atender aqueles que perderam ou que, por um motivo ou outro, deixaram de vacinar. E a ideia é insistir na compra. Toda vez o prefeito insiste em comprar, porque tem o recurso público aí, mas não consegue comprar. Na medida do possível, não vão faltar vacinas, mas não tem o volume necessário. Nós precisaríamos hoje de 400 mil doses para cobrir a população inteira. Nós estamos dando 10% do que é necessário. Pois é, poucas vacinas e aí a escolha de Sofia. Quem vacinava? Nós recebemos ontem 60.500 doses da AstraZeneca. Ontem chegaram mais algumas doses de vacina. Pois é, é esse que ele falou, que aí foi dividido, né? Só para as cidades que tem como armazenar também. Ah, não, foi a AstraZeneca. É essa daí que ele está se referindo. É porque a Pfizer ficou tudo em Cuiabá. É só em Cuiabá, porque só tinha armazenamento lá. E aí falou quem? Falou quem aí? Marcos Lemos, o primeiro-ministro de Vargas Grande. Primeiro-ministro de Vargas Grande. O primeiro-ministro de parlamentarismo seria o primeiro-ministro. Ele sabe de tudo. Boris Johnson. Vamos para o seu destaque, Lúcia. A gente falou de transporte ali, os ônibus. E o seu destaque também é transporte, mobilidade urbana, mas em Cuiabá. É a história lá dos semáforos inteligentes, né? Que de inteligente não tinham nada, né? Eram burros, né? São burros. E por quê? É porque o sistema que foi comprado não funciona, né? E aí é o seguinte, a juíza aqui da sétima vara criminal, aquela vara lá que só mexe com os ladrões, né? Aquela turma que desvia dinheiro público, né? Já passou muito bandido do colarinho branco lá por essa sétima vara criminal. Desde a época da ex-juíza Selma Ruda, né? A juíza Ana Cristina da Silva Mendes, né? Ana Cristina Mendes, olha só, ela usou assim um termo pesado, né? Para definir esse esquema aqui, né? Aí ela falou em esquema ignóbil, né? Que é o que é isso, hein? É repugnante, é desprezível, é vil, é insignificante. Esses foram os termos, né? Usados lá pela juíza Ana Cristina Mendes, da sétima vara criminal, para resumir esse esquema dos semáforos inteligentes que vem sendo denunciado, olha, há muito tempo, mas finalmente acabou tendo aí uma investigação, né? Teve lá o trabalho que foi feito pelo Tribunal de Contas, que embasou, né? Que deu base à ação da Delegacia de Combate à Corrupção, né? Foi lá uma tomada de contas ordinária pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Sob o comando, me parece, que da conselheira Jaqueline Jacobson, né? E que identificou a inviabilidade do funcionamento do controle remoto de priorização do transporte público adquirido pela Prefeitura de Cuiabá em Aracaju. Porque é o seguinte, lá tem BRT. E esses semáforos aí, eles foram concebidos para funcionar com o sistema BRT. Só que aqui em Cuiabá não tem BRT, né? E o prefeito Emanuel Pinheiro, por ironia, quer não. Ele briga, né? Briga pelo BRT. Aí compra um sistema de semáforos que não funciona, não funciona de forma inteligente, acaba sendo burro, por quê? Porque o sistema, esse sistema, não funciona aqui. Então, a decisão aí da juíza, né? Os termos que ele utilizou para definir o que eles fizeram aí foram termos pesados, né? Repugnante, fio, desprezível, insignificante, né? E aí o seguinte, aí o secretário foi afastado, né? O secretário Antenor Figueiredo, que já é o quinto secretário afastado da administração, Emanuel Pinheiro, né? Ah, e o seguinte, outra informação, eles compraram o semáforo por mais de 15 milhões de reais. E já teve um aditivo, né? Já teve um aditivo que elevou esse contrato aí para 19 milhões de reais. Aí vamos esperar que essa história aqui se esclareça. E a pergunta que se faz é o seguinte, Bloquearam lá mais de 550 mil reais por conta desse sistema meia boca, né? De mentirinha, que não funciona, porque ele só funcionaria no sistema do BRT, né? Então bloquearam lá mais de 500 mil reais. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte, Teve mais desvio nessa compra de semáforos eletrônicos ou foi apenas esse, superior a 500 mil reais? Teve mais desvio ou não? Esses semáforos, eles valiam os 15 milhões e 400 mil reais? Ou daria para comprar mais barato? Teve sobrepreço? Teve superfaturamento? Esta é a outra pergunta que está sendo feita e que a Delegacia de Combate à Corrupção está com certeza investigando. Porque nos bastidores isso sempre foi colocado. Olha, não precisava de todo esse dinheiro. Dava para comprar mais barato. Então é importante aqui agora que tanto o Ministério Público como a Polícia Civil, a Delegacia de Combate à Corrupção, investigue bem. Investigue bem para saber se teve sobrepreço, se teve superfaturamento ou não. E eu acrescento aqui mais um adjetivo no que a juíza falou. Ela falou em repugnante, indesprezível, em vil e insignificante. Gente, é nojento. A corrupção é nojenta. Aí eu lhe pergunto... Tem que provar, tem que provar. Afastou para investigar, mas se for comprovado isso daqui, é mais uma coisa nojenta que a sociedade tem que conviver. Tem não, não precisaria conviver, mas está convivendo. Eu vou pedir a você que você repita novamente a forma e os termos utilizados pela juíza, por favor. Ignóbio, nojento... Ela utilizou ignóbio, que significa o quê? Não, só para complementar o meu artigo. Repugnante, viu, insignificante, desprezível. E eu acrescentei nojento. E todos esses termos caem ou não caem como uma luva nos demais escândalos da Prefeitura. O escândalo dos medicamentos vencidos, o escândalo do superfaturamento de ivermectina, o escândalo do paletó. Cabe muito bem. Todos esses termos cabem muito bem exatamente a todos esses escândalos que nós estamos vendo hoje aqui na cidade de Cuiabá. O que é simplesmente lamentável. Agora, o que eu espero é que tenha uma consequência prática de tudo isso. Não adianta a gente ficar aqui falando, cobrando e mostrando que a justiça está no caminho certo, mas... Aqui pode até ter uma consequência prática. Porque quem está investigando é a Delegacia de Combate à Corrupção. Está lá, nas mãos da doutora Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal. Aqui pode até ter um resultado prático, objetivo e positivo. Agora, na CPI dos medicamentos vencidos, não espere, não espere nenhum resultado prático, objetivo, positivo, né? A prefeitura está dizendo, olha, nós não temos medo de CPI. Então, por que é que estão barrando a oposição? Por que é que estão barrando a oposição? E aí estão elogiando o presidente da CPI, dizendo que Lílio Pinheiro é isso, é aquilo, não é meu aliado. Como que não é aliado? A CPI ainda não existe, né? Como que não é aliado? Brigou lá atrás, mas já fez as pazes. É isso. Porque senão, não seria o presidente da CPI. E aí é o seguinte, eles não querem deixar a oposição participar da investigação. Ou seja... Por quê? Deve ter alguma explicação para isso. Ou seja, calabresa ou portuguesa? Calabresa ou portuguesa. Coca ou Guaraná. É, é bem isso. Essa é a decisão que as pessoas terão que tomar. Lá no puxadinho do Palácio Alencastro. Exatamente. Na Casa dos Horrores. Só lembrando que essa CPI ainda não existe. Eles não querem investigar nada. Você citou aí, CPI do Paletó. Foi a mesma coisa. Estou falando só assim, a CPI não existe ainda, Lúcio. A CPI não está com os membros formados. A CPI já tem mais de semanas que esses medicamentos... Não, mas o negócio lá é enrolar. Eles não querem apurar nada. A CPI sem oposição não tem sentido algum. Para a maioria dos vereadores da Câmara de Cuiabá, é o seguinte, é proibido fiscalizar. É, exatamente. É proibido investigar. Ainda bem que eles não conseguem impedir o trabalho da polícia. Ainda bem. Ainda bem. Pois é. Graças a Deus. Gente, vamos então? Vamos embora. Já? Já. Já. Vai embora mais cedo hoje? Por quê? Não, mais cedo. Está no horário? Muito bem. Está no horário. 7h26. Estamos no horário. Olha, gente, tem um... Obrigada, Lúcio. Bom dia. Bom dia, Arundo. Bom dia a todos. Um excelente sexta-feira. É, gente, excelente sexta-feira. Tá? Coloque a jaqueta de couro ou sem couro. Põe o cachecol, põe luva porque está frio lá fora. Está bom. Obrigada, gente, pela companhia, pela participação. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo. No Fala Brasil, que, claro, vai repercutir também a CPI da Covid. Tchau, até segunda. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto